E as últimas horas tem sido de tensão em uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar com o Matheus Coelzeira. Duas pessoas morreram durante um tiroteio que aconteceu no Jacarezinho, na zona norte aqui do Rio. Segundo os moradores, as operações começaram ainda na sexta-feira. Os policiais militares falaram que quando chegaram no local, identificaram um grupo de traficantes que estava realizando a venda de drogas. Quando foi realizada a abordagem, os traficantes acabaram disparando contra os PMs que revidaram. Duas pessoas morreram depois de serem encaminhadas para dois hospitais, Salgado Filho e Hospital na Penha, ambos na zona norte do Rio de Janeiro. Um vídeo que circula na internet mostra que a terceira pessoa também foi baleada, mas não se tem a confirmação nem a identificação de quem seria. Ainda segundo as informações da Polícia Militar, os confrontos têm se intensificado naquela região já há bastante tempo. Os moradores foram até as redes sociais, inclusive relembrando o caso que aconteceu há dois anos, onde 28 pessoas morreram no Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, depois de uma grande operação que foi realizada no local. Diversos serviços, como saúde e educação, tiveram as atividades suspensas. A Polícia Militar diz que está intensificando o reforço no policiamento nos próximos dias para garantir a segurança dos moradores.